Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado. 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 Isso é muito importante, porque as chamas de líderes nós não estamos, se aumentar. O que ele é conhecido? Como no passado? Os liga nos campeonais, os liga. Eles fazem parte do jogo. Foi o que eles fazem? Quando ele vir às competências, os jogadores, os jogadores. Eu posso ac Eu vou ficar com um jogo e ficar vendo? o meu nome é o nome é irmão , quando o meu nome자를 põemos, o que estão passando agora se não sei mais, não sei o nome é masodiais com o nome o nome é o nome é osmães o nome é o nome é é A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu vou te dizer uma coisa que você pode fazer. Por favor, eu vou te dizer, você não tem uma coisa para quem me mostre, mas eu não tenho a chance para você. Isso é esse o nosso objetivo. Você pode ter que fazer isso? Então você pode ter que fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu estou aqui para fazer isso. Eu não estou aqui, eu estou aqui. Então você pode ter que fazer isso. Você pode ter que fazer isso. Os jogadores são jogadores futbolistas no público. Eles foram jogados no time de jogador. Os jogadores foram jogados na Futebol Express. Eles foram jogados no time de jogador. O governo está na sua mão. Eu vou fazer duas vezes. Eu vou fazer duas vezes. O primeiro é que o governo vai fazer a nossa mão, mas agora é o segundo. todos os nossos filhos a gente não se paga a gente não se paga mas também não se paga você já vem dos lados mas eu não me desculpe mas eu vou falar não me desculpe a gente que você a gente vai a gente vai mas eu não vou falar não é? Aplausos Aplausos Ores Aplausos Aplausos Mamla Que é isso legal, Hermes? Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?